A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Apoio Ótica SOS Serviço de Ótica Social A fábrica de óculos da família Armações modernas, qualidade e preços imbatíveis Avenida Alonso Kisidodson 520 No Planalto do Sol 2 Ao lado da Casa de Maria Telefone 3457 5030 Precisou de óculos? Ótica SOS Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria, Rogério? Tenha alegria, Padre! Eita, coisa boa! Rogério, essa semana tem muita coisa boa, hein? Essa semana tem três novenas Essa semana tem Missa do Sagrado Coração de Jesus Essa novena, nessa semana tem, como é que fala? Tem festa para a gente divertir Tem festa junina Nessa semana tem, como é que fala? A Missa Inclusiva Tem muita coisa, hein, Rogério? Passa então aí, Rogério A nossa agenda aí da nossa semana, né? Porque é muita coisa boa, Rogério É muita coisa boa mesmo, Padre! Já começa na quinta-feira com três novenas Nove horas da manhã, três horas da tarde e sete e meia da noite E traga uma vela porque é nossa quinta luminosa E nós vamos abençoar a vela para o seu anjo da guarda Sexta-feira, primeira sexta-feira do mês Nós temos Missa em louvor ao Sagrado Coração de Jesus Às 19 horas e 30 minutos Na paróquia São Paulo Apóstolo Ali pertinho da Casa de Maria Sábado, dia 8 de junho Nós temos às 4 horas da tarde Missa Inclusiva Para todas as crianças especiais e suas famílias Sábado, dia 8, às 16 horas Na Casa de Maria Aí, a missa da comunidade Que normalmente acontece às 18 horas Vai antecipar um pouquinho Vai acontecer às 17 horas e 30 minutos Porque às 19 horas tem festa junina na Casa de Maria Uma festa para toda a família Gente, muita coisa boa Música ao vivo para você dançar e se divertir Vai ter quadrilha E claro, né? Aqueles comes deliciosos Típicos de festa junina E os bebes também Coisa boa Pensa que acaba por aí? Acabou não Domingo, dia 9 Nós temos às 9 horas da manhã A Missa em louvor Celebrando o Jubileu de Carvalho Da Diocese de Piracicaba 80 anos da nossa Diocese Então, nós vamos ter essa missa Às 9 horas da manhã Vai ser a única missa No domingo de manhã Celebrada em Santa Bárbara do Oeste Então, todas as paróquias Estarão reunidas na Casa de Maria Para celebrarmos juntos Com o nosso Bispo Dom Devair Às 9 horas da manhã O Jubileu de Carvalho Da nossa Diocese, Padre É muita coisa, hein? Maravilha, coisa boa Além de tudo isso, Rogério A Casa de Maria, né? Vai começar a abrir novos cursos, viu? É muita coisa boa também, né? Passa a lista aí, Rogério Que as pessoas já podem começar a se inscrever Como que é esse negócio? Tem um dia certo? Tem, Padre Tem os dias certos Porque as inscrições para as novas oficinas Na Casa de Maria Começam no dia 17 de junho E vai até o dia 5 de julho Lembrando que as vagas são limitadas Então não deixe para o último dia Não deixe para a última hora Porque você pode ficar de fora As inscrições das oficinas Serão oficinas de crochê Design de sobrancelha Pedraria em chinelo Treinamento e limpeza Higienização de ar-condicionado Manicure Corte de cabelo masculino Maquiagem e autos cuidados Oficina do cuidador da pessoa idosa Condicionamento físico Yoga e inglês Então todas essas oficinas São 11 oficinas Que estarão com inscrições abertas A partir do dia 17 de junho Das 8 da manhã Às 17 horas Na Casa de Maria Documentação necessária Para você fazer a sua inscrição Xerox do RG CPF E comprovante de residência Casa de Maria Rua Mococa 510 No Jardim das Laranjeiras É maravilha né Usamos a segunda-feira então Para passar a nossa lista aí Da semana né A agenda da semana Rogério Isso está na moda viu E se está na moda Nós está dentro Padre Nós está na moda também Rogério Nós está na moda É Padre Não dá para ficar de fora né E olha Falar em agenda Tem mais uma coisinha Para você colocar aí na sua agenda Que é dia 15 de junho Nós temos então O encontro dos homens É encontro dos homens Atenção homens Façam suas inscrições Nas missas do final de semana Ou na Secretaria da Paróquia São Paulo Apóstolo Mas não fique de fora Venha participar desse encontro Dia 15 de junho Das 15 horas Até as 21 horas Um encontro maravilhoso Tenho certeza Que vai ser muito importante Para você Para a sua vida E para a sua família Então Faça sua inscrição Nas novenas Nas missas né E faça também Na Secretaria da Paróquia São Paulo Apóstolo Nós estamos pedindo Uma contribuição De 10 reais Para quem pode Se você pode Você vai Você contribui Não pode Não tem problema Faz a sua inscrição Direitinho lá E vem participar com a gente Desse encontro dos homens Dia 15 de junho Imperdível Padre Maravilha Maravilha O Senhor Jesus Que é o caminho Que é a verdade Que é a vida Derrama sobre nós A tua bênção Senhor Sobre essa semana Abençoa Jesus Todas as nossas decisões Que nós vamos tomar Nesta semana Senhor A nossa casa A nossa família O nosso trabalho Dá-nos saúde Do corpo Da alma E do Espírito E abençoa também Essa criatura água Pai, Filho e Espírito Santo Amém E do Espírito Santo